Luiz de Musso nasceu em Roma no dia 28 de julho de 1924. Ex-praticante de equitação, esgrima e tiro, com dinheiro da família, assim como fez seus rivais ingleses, resolveu partir para a carreira no automobilismo e influência direta de seus irmãos, que já pilotavam. Musso iniciou ao volante de um Giannini de 750 cilindradas comprado por ele e se inscreveu no Tour da Itália de 1950, aos 26 anos de idade. Sua corrida terminou com o carro chafurdado e um monumento, mas dois anos depois conseguiu convencer um de seus irmãos a lhe ajudar. Com o Stranghelini emprestado, aí sim pôde mostrar talento. Isso fez com que em 1953 fosse um dos jovens escolhidos pela Maserati para representar o tridente nas corridas de turismo. Luigi não perdeu a chance e foi campeão italiano da classe 2 litros antes de ser alçado pela montadora italiana e fazer sua estreia na Fórmula 1 no mesmo ano. Um bom sétimo lugar lhe garantiu mais participações na temporada de 54. Terminou aquele ano com o segundo lugar na Espanha. No mesmo ano, venceu a Copa Acerbo, uma das mais famosas corridas fora do campeonato oficial da categoria, disputada em Pescara e seus mais de 25 quilômetros de extensão. Terça-feira, 25 de julho de 2023, e este é mais um personagem de terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Serão todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Villela. Hoje é dia de personagem de terça, dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu sempre faço para vocês, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. No ano seguinte, em 55, Musso conseguiu outro grande resultado, o terceiro lugar na etapa de Zandvoort, naquela que seria a sua última temporada pela Maserati, já que ao final daquela temporada ele anunciou sua mudança para a Ferrari. Musso, apesar de muito rápido, se envolvia com certa frequência em acidentes, e sua vida pessoal também não era nada tranquila. Luigi tinha dois filhos e se separou da esposa, em uma época que o divórcio ainda não era legalizado na Itália, sendo necessária uma anulação na igreja. Isso tudo para viver com a pilota Maria Tereza de Philips, com quem passou a viajar por toda a Europa para competir. Depois ainda se envolveria com uma jovem muito mais nova do que ele, Fiamma Breschi, dessa vez por quase toda a década de 50, até o seu falecimento. Mesmo com a vida atribulada e a fama de preguiçoso, Musso quis se colocar como o novo piloto de ponta da Itália, posto esse que era de Alberto Ascari, que faleceu em 55. Luigi teria Eugênio Castellotti, que tinha se juntado à escuderia italiana na temporada anterior como companheiro de equipe. Aliás, é modo de falar. Sendo um de Roma, outro de Milão, a rivalidade ocorria em todas as áreas e foi muito acirrada. A temporada de 56 começou positiva. Ele e Fangio venceram juntos o grande prêmio da Argentina, na época que era permitido dois pilotos no mesmo carro. Só que foi a única prova em que ele completou. Um acidente nos mil quilômetros de Nürburgring o afastou das quatro etapas seguintes da Fórmula 1, retornando somente na Alemanha e na Itália, onde abandonou ambas. Fora da categoria, colecionou bons resultados, como o segundo lugar nas 12 horas de Seabring e o terceiro na Mille Milha, além da vitória no GP de Roma. Aí veio o ano de 57. Musso já havia vencido os mil quilômetros de Buenos Aires pelo WSC, o Campeonato Mundial de Carros Esportivos, a bordo de uma Ferrari 290mm, derrotando aquele que seria um de seus mais ferrenhos rivais, Stirling Moss. Só que pouco antes da segunda corrida da temporada da Fórmula 1 em Mônaco, Castellotti faleceu em um teste pela equipe no autódromo de Modena. Luigi, então, se tornava o único italiano do time, que tinha em Roma no Alfangio todas as suas atenções, óbvio. Foram dois segundos lugares na França e na Grã-Bretanha e o terceiro lugar na classificação final. Musso ainda venceu mais uma prova não oficial em Rennes e foi segundo dos mil quilômetros de Caracas. Para 58, parecia ser grande a chance de Musso repetir os feitos de Ascari. Fungio havia se aposentado em tempo integral e o italiano acreditou por um instante que o fato de ser italiano lhe renderia bons frutos, o que não aconteceu. Peter Collins e Mike Hawthorne, que também estavam no plantel ferrarista na temporada anterior, eram grandes amigos e praticamente corriam se ajudando nas provas. Pesa o fato da enorme rivalidade ainda trazida da Segunda Guerra Mundial e Musso se viu, digamos, em maus lençóis. Bresck, no documentário A Vida Secreta de Enzo Ferrari, contou que Collins e Hawthorne tinham um acordo de que qualquer deles que vencesse, eles dividiriam as premiações igualmente. Eram os dois contra Luigi, que não fazia parte do acordo. Para piorar, a vida de quase playboy que Musso levava ou fez dever muita grana de apostas perdidas. Dentro do WSC, Musso venceu, ao lado de Olivier Genbim, a Targa Florio, que fazia parte do certame e havia substituído a Mille Mille no calendário. Ambos também foram segundos colocados em Seabring e em Buenos Aires. Na Fórmula 1, no entanto, mesmo com dois segundos lugares em Buenos Aires e em Mônaco, a pressão para terminar bem as corridas e conseguir o dinheiro que precisava o fez cometer erros. Luigi venceu novamente a prova não oficial de Pescara, mas ficou sem pontuar nos Países Baixos e na Bélgica. O tudo ou nada tinha que ser na França, já que o prêmio pela vitória era bem poupudo e lhe daria um refresco. Musso era o terceiro no campeonato, atrás de Hawthorne e Shirley Moss, que era o líder. Na décima volta da corrida disputada em Reims, tendo Mike à frente e Tony Brooks logo atrás, Luigi perdeu o controle na complicada curva de Gux, a cerca de 240 km por hora, quando atacava Hawthorne em busca da liderança. Seu carro bateu em uma vala, capotou e foi parar fatalmente em uma plantação de milho. Os esforços da equipe de resgate, inclusive transferindo o piloto de avião devido aos graves ferimentos na cabeça, acabaram sendo em vão. A Fórmula 1 perdia um de seus pilotos mais bon vivant da época, que representou muito bem a atmosfera e o sentimento da categoria dos anos 50. Luigi esteve em 25 corridas e obteve uma vitória, sete pódios e uma volta mais rápida. E mesmo sem nenhum título, sua morte deixou um vazio dentro do esporte a motor. Aliás, quem puder assistam o documentário, a Fiamma Brescki, ela foi, depois da morte do Luiz de Musso, ela foi amante do Enzo Ferrari durante muito tempo. Inclusive, ela diz que foi o Enzo quem a salvou do suicídio. E ela conta que o Hawthorne e o Collins não deram a mínima para a morte do Musso. Inclusive, eles iam para a bar rindo, aquela festa toda, sabe? Inclusive, no dia mesmo do enterro, eles ficaram no hotel jogando bola, chutando lata e nem aí para a vida. Coincidentemente, ou tragicamente, o Collins morreria algumas etapas depois, o Hawthorne seria campeão daquele ano e, antes de começar a temporada seguinte, já tendo anunciado a sua aposentadoria, morreu num acidente de trânsito e os três acabaram se encontrando muito rápido lá no lado de lá, né? Gostaram da história, pessoal? É bom relembrar esses personagens que marcam sem ser necessariamente pelo desempenho na pista, se bem que ele estava longe de ser um mau piloto, mas a história dele não podia passar em branco, é uma história muito curiosa e precisava estar aqui no quadro. Então, eu tenho certeza que vocês gostaram, pessoal. Na terça-feira que vem tem mais. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, a gente está como PGM Papo Veloz. É só procurar a gente e adicionar. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau.